Meu nome é Vitor Bernardi dos Santos, sou lá do Paraná de Cascavel, sou muito feliz por essa volta aqui em casa, eu ter feito o gol contra o Barra. Um gol que marca o retorno do Metropol depois de cinco décadas, que não jogava em casa, numa competição pela Federação Catarinense, então é um gol importante, né? Sim, e eu estou muito grato, eu quero agradecer a Deus, porque ele não tinha feito esse gol, e a bola veio no meu pé, eu pedalei, limpei e bati. Aí bati e foi o gol, graças a Deus.